Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Neste final de semana ocorre em Sentinela do Sul a terceira edição dos Jogos Rurais. A iniciativa conjunta da unidade do Cicred de Sentinela do Sul e da Emater, com o apoio da Prefeitura Municipal, visa integrar as comunidades rurais em uma disputa saudável e com jogos ligados à vida do campo. O evento tem abertura na sexta-feira, 5 de agosto, com a escolha da Musa dos Jogos Rurais 2016 e encerra no domingo, 7 de agosto, no Parque de Eventos de Sentinela do Sul.